e vamos lá vou puxar uma traída para vocês aqui é um tucunaré se liga e olha galera ficou é bater e ficar tá vendo aí ó ó agora rebocar por cima do capim mesmo E aí é o tamanho 100 agora pessoal a cor agora é umas 120 da manhã Vamos lá. Primeira dentuça pessoal. Pessoal vira aí, eu desenroscando a isca pessoal. Era muito grande pessoal. Era muito grande. Era muito grande. Olha aí galera. O software aí. Olha isso aqui. Olha isso. Olha isso aqui galera. Estão vendo aí? Não resistiu o software. Me pediram uma dentuça. Mas essa daqui está no tamanho pequeno. Não vou levar não. Olha só para ela. Vai para lá rapaz. Fisgada feia. Fisgada feia. Fisgada parece mais um enrosco. Fisgada feia. Fisgada feia. Fisgada feia. Fisgada feia. Escapou. Escapou não tá aqui ó. Tá traíra hein. Essa eu vou levar para o meu amigo hein. Olha aí tua traíra aqui Sandro. Eita. Traíra boa hein. Calma calma. Se o líder for para a boca dela. Tchau. Gente olha isso aqui. Olha que traíra velho. Olha que trairão aí ó. Trairão não né. Trairão o modo de falar. Isso é uma roupa das malabáricas. Para a região da gente aqui. É uma monstra. Olha. Olha isso aqui. Uma mostrinha. Uma mostrinha. Outro palmo aqui ó. Ó. Dois palmos. A ira boa hein. Boa boa boa. Agora essa eu não vou soltar não galera. Essa aqui eu vou levar para o meu colega hein. Beleza. Vamos embora. Vamos embora. Cadê você. Faltou. Olha aí. Que bruta. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. A boa de novo. Olha aí, Sandro. Outra dentuça para você, hein? Segunda traíra para ele. Tá bom demais. O restante que eu pegar agora eu solto, viu? Ah, tá bom demais, meu amigo. Pronto. Olha onde pegou essa traíra pessoal. Não, não tem condição. Olha isso aqui. E a garateia passou nas costas dela. Olha aqui. Olha aí. 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 Peguei pessoal. Peguei galera. Olha aí. Olha lá. Olha aqui. Olha aí. Ó. Torres Torres follow. Nossa Senhora. Olha aí. Eita, mira aí que fisgada, o porco não pegou na minha perna, velho Pessoal, se liga aí, o bicho agora vai pegar Ó pessoal, muito ataque tá tendo ali no frog Mas como eu falo sempre, eu não curto esse frog porque de 20, 30 ataques sai uma traída perdida E esse é pequeno, é um tamanho pequeno, é um bad line Já peguei traída com ele, mas é muito difícil fisgar a traída Pessoal, ataque monstro Tem muito uso ali pessoal, sem fita não gente Galera vou botar a câmera do boné pra vocês Querem ver isca Aí vem uns mané aí e fala, é barbelão, só pega peixe na meia água Cara, produtividade é meia água, isca com garaté Ó, essa daqui mesmo, isso daqui ó, é um stick Mas faz trabalho de meia água também Isso conheço, isso que é melhor que essa aqui pra... Chamar a atenção de traíra e tucunaré pessoal Se bater ali fica hein Se o peixe bater aí gente, nessa garaté não tem como escapar não hein Nossa, é um peixe muito grande e abrir a garaté Mas esse peixotinho safado que tá escapando aqui no frog Vamos lá, vou puxar uma traída pra vocês aqui Ou um tucunaré Me liga Ó galera, ficou, é bater e ficar, tá vendo aí ó Ó, agora rebocar por cima do capim mesmo Tão vendo pessoal, deu várias rebojadas no frog e não ficou Ó, mas também olha o tamanho da traída Tão vendo aí Produtividade pessoal Produtividade isso aqui se chama Ó, sem futuro aí Agora num lugar que tem muita traída grande e é o jeito que você usar Eu tô calado hein Mas teve qualquer brechinha pra usar plug Não arrisque não, no frog não que você vai ter raiva mesmo Cravou cravando aqui hein Sério que coisa É, tá embora Chama tua irmã aí, vai ou tua mãe, ou teu pai Chama uma bruta aí, uma gigante E aí Meu irmão, rompeu meu líder e levou minha isca. Eita, que charutada bonita viu, perdi minha flecha pessoal. Eita, que charutada bonita viu. Eita, que charutada bonita, que charutada bonita, que charutada bonita. Eita, que charutada bonita viu. Eita, que charutada bonita viu, perdi minha flecha pessoal. Obrigado.